Atribuir diversas responsabilidades. Decidir que o sonho da sua vida também é salvar vidas. Ou perceber que ensinar alguém a ler e escrever faz parte dos seus objetivos. Acordar e pensar em como será o futuro é aquilo que precisa te movimentar. Quais são ou quais serão as suas responsabilidades? Sonhe. Sonhe muito. Sonhe de verdade. Porque o que vai motivar você, o que vai fazer você levantar da cama, são os seus sonhos. A expectativa é você pensar que um dia vai ser você. Fique longe da perfeição. Saiba onde você é, onde você acerta. Aceite que você tem seus limites. A minha insegurança foi minha maior inimiga no processo. Eu pensei ao longo do ano passado inteiro, da minha promoção, muitas vezes em desistir. E você fica assim, desesperado, pensando e agora? O que eu vou fazer? Será que eu realmente consegui? Será que eu dei o melhor de mim? E não precisa ser perfeita. A gente tem nossos altos e baixos, tudo bem errar, assim que a gente aprende, tenha perseverança e vai dar tudo certo. A minha mensagem para quem quer chegar onde eu cheguei e onde outros chegaram é não desistir do seu objetivo e ter a constância. Coloque na sua cabeça que você é capaz de aprender e queira aprender, porque dessa forma com certeza você vai chegar no seu objetivo. Você pode sonhar, você pode fazer. Quando eu descobri o Estratégia e comecei a estudar guiado e tendo o auxílio dos professores e vendo outras pessoas ali, aquela comunidade que estava passando por dificuldades também, pelos perrengues, eu acho que ajudou a matar um pouco essa insegurança. O Estratégia te dá acolhimento porque ele faz sempre parte de alguma coisa, de um processo. Ele mostra que você não está sozinho. Eu definiria o Estratégia como uma família. O apoio dos professores foi o essencial para a minha aprovação. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Cora Coralina Nós, do Estratégia Vestibulares, ficamos muito felizes de participar da caminhada para alcançar o sonho das corujas espalhadas por todo o Brasil. Vem ser coruja! Realizar um sonho pode nos atribuir diversas responsabilidades. Decidir que o sonho da sua vida também é salvar vidas. Ou perceber que ensinar alguém a ler e escrever faz parte dos seus objetivos. Acordar e pensar em como será o futuro é aquilo que precisa te movimentar. Quais são ou quais serão as suas responsabilidades? Sonhe. Sonhe muito. Sonhe de verdade. O que vai motivar você, o que vai fazer você levantar da cama, são os seus sonhos. É a expectativa. É você pensar que um dia vai ser você. Fique longe da perfeição. Saiba onde você é, onde você acerta. Aceite que você tem seus limites. A minha insegurança foi minha maior inimiga no processo. Eu pensei, assim, ao longo do ano passado inteiro, né, da minha aprovação, muitas vezes em desistir. E você fica, assim, desesperado, pensando, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu realmente consegui? Será que eu dei o melhor de mim? E não precisa ser perfeita. A gente tem nossos altos e baixos. Tudo bem errar. Assim que a gente aprende. Tenha perseverança. E vai dar tudo certo. A minha mensagem para quem quer chegar onde eu cheguei e onde outros chegaram é não desistir do seu objetivo. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E hoje nós vamos ter uma daquelas nossas aulas especiais sobre obras literárias. Eu vou falar sobre poesia matemática de Milor Fernandes. Pessoal, em se tratando de uma aula de obras, nós vamos seguir uma configuração especial. Então, essa aula é dividida em três partes, beleza? Na primeira, a gente vai começar com a nossa boa e velha contextualização. Depois a gente parte para o resumo analítico da obra propriamente dita. E, por fim, eu resolvo uma questão com vocês. Então, vamos que vamos. Bora que bora. Pessoal, quanto à contextualização, nós começamos pela biografia do autor. Então, me acompanhe aqui no slide, por gentileza, para conhecermos o Milor Fernandes, que é esse senhor simpático aí do lado na caricatura. Pois é. Então, Milor nasceu em 1923 e faleceu em 2012. Opa, pessoal longevo. E outra, chegou então ao contemporâneo? Vivenciou o século XXI e é o nome artístico de Milton Viola Fernandes. Ele se destaca na área do cartunismo e humorismo, tendo passado por vários jornais. Pessoal, então, de longe, essa é a pegada do cara. É justamente pelo que ele é mais conhecido. Ele é muito engraçado. Ele faz cartuns, ele faz quadrinhos, tá, pessoal? Então, ele tem essa verba humorística muito grande pulsando dentro dele. O cara é jornalista, trabalhou durante vários anos aí. Contribuiu como colunista nos seguintes veículos. Veja o Pasquim e Jornal do Brasil. Também trabalhou, pessoal, para o Cruzeiro, na revista A Cigarra. Na década de 1940, adota o pseudônimo Van Gogh. Essa eu adorei e achei demais, um barato. Então, pessoal, olha que massa. Pseudônimo é nome falso. Agora, o cara, minha gente, adotou o nome falso a partir de um já existente, Van Gogh, que é aquele pintor. Mas, minha gente, daí ele abrasileirou o nome, né? Daí ficou Van Gogh. Tá vendo que ele já faz essa brincadeira mesmo com o nome dele? Mesmo na seleção deste nome? Pois é. Aí, curiosidades. Olha que legal também. Ele viajou de cá com o Fernando Sabino pelo Brasil. Pessoal, que massa. Então, assim, ele mantém relação com outros escritores modernistas. Foi fundador da revista Voga, junto com Rubem Braga, da publicação Pif Paf, fechada durante o regime militar. No arpoador, há um monumento em sua homenagem. Ele é filho de imigrante espanhol e sua carreira tem mais de 70 anos. Pessoal, o cara tem mais de 120 livros. Então, a aula não se dedica a ficar fazendo uma lista dessas obras. Vou resumir apenas algumas e vou explicar o porquê disso. Mais uma curiosidade dele, antes que a gente comente as obras, é que ele ficou ófão de pai com um ano de idade, de mãe com 10. Então, ele começou a trabalhar com 13 anos. Então, não é porque ele tem essa veia humorística que a vida dele foi um humor como um todo. Gente, aqui eu destaquei obras de outros gêneros, porque hoje a gente vai trabalhar com poesia. A poesia matemática, pessoal, como o próprio nome já diz, não é spoiler pra ninguém, é um poema. É um texto escrito em verso. Só que o autor, ele é muito versátil. Além de tudo que ele já fez e a gente já explicou, porque até desenhista ele era, né? O pessoal, então, ele escreveu teatro. Daí, nesse sentido, eu destaco a peça Pigma Leoa, de 1965. Olha as brincadeiras que ele costuma fazer com a linguagem. O cara é muito brincalhão. E aí, pessoal, também destaca o romance. Porque, não satisfeito, o cara foi lá e escreveu prosa também, né? Esse gênero maior, mais narrativo. Daí, eu destaco duas obras, A Estirpe, do Dragão e Nunca Saí de Casa. Respectivamente, a primeira é de 1942 e a segunda de 1945. Bom, pessoal, bora partir pro que realmente interessa, que é a pré-leitura de poesia matemática. É um texto aparentemente bobo. Ele aparenta ser pequeno, mas ele tem uma carga significativa importante, beleza? Então, é o seguinte, vou destacar alguns pontos na nossa pré-leitura que vão nos ajudar lá na nossa análise, beleza? Pessoal, quando a gente partir pro segundo bloco da aula. Então, temos aqui o seguinte. Primeiro, antes de tudo, humor. Não é novidade, não é nenhuma surpresa. Porque a gente já falou isso do Milô Fernandes no slide anterior. Agora, o humor sim lida com a surpresa. Gente, é um efeito de texto, criado a partir de situações cômicas ou potencialmente humorísticas, compartilham da característica do efeito surpresa, daquilo que é imprevisível. Então, o humor reside em ocorrer algo fora do esperado, numa situação. Então, lá na poesia matemática, o tempo inteiro, ele usa termos que existem na matemática, nessa ciência exata, para reinventá-los, para ressignificá-los aqui no plano da poesia. Tá bom? E aí, tem uma outra questão, né? Poderia ter colocado aí, que é o trocadilho. Ele colabora aqui com esse humor, né? Trocadilho é quando ele troca as palavras, faz um jogo de linguagem. Tá bom? O que mais? Então, eu vou me focar bastante nos efeitos de texto, porque realmente, se a obra for cobrada, muito provavelmente, sua banca vai te cobrar essas interpretações. Agora, eu parto para falar de ambiguidade. Ocorre quando o mesmo vocábulo ou expressão pode ser interpretado de mais de uma maneira. Ela pode aparecer de duas formas, de duas maneiras. Como recurso expressivo, quer dizer, que é quando você realmente quis usar aquilo, quer dar um destaque. Pessoal, então, tá no plano da consciência. Foi usado conscientemente. Beleza? Principalmente no caso da publicidade ou dos textos humorísticos. Opa! Então, é justamente este o caso da aula de hoje. Este é o exemplo do qual a gente vai tratar. Ou como um defeito na construção, prejudicando a clareza na mensagem. Ou seja, ela pode ou não ser intencional. E aqui, pessoal, muito provavelmente ela é intencional, porque eu já destaquei ela em cima, esse plano consciente, tá bom? Estou falando da poesia matemática do Milo Fernandes, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Pessoal, agora vem uma palavrinha intertextualidade. E com ela eu puxo mais uma também, que está bem explícita já, a partir do título. Pessoal, a interdisciplinaridade. Tá? Então, a palavrinha é grande. Vou escrever o bisu aí embaixo pra vocês. Interdisciplinar. Bom, é um texto que vai, né, ao mesmo tempo, falar da poesia, falar da matemática. E olha que interessante, porque matemática é uma palavra que existe em língua portuguesa mesmo. A gente costuma classificá-la morfologicamente como substantivo. A matemática, não é assim? A disciplina. Que vocês estudam lá com os meus colegas de equipe. Professor Ismael Santos, Professor Marçal, entre outros, Tiago Limeira. Pessoal, então o que acontece? Eles também podem esclarecer questões pra vocês, tá? Isso é importante. Esse plano interdisciplinar pode ser cobrado pela sua banca. Pessoal, só que aqui, agora, matemática está sendo usada no adjetivo, no lugar do adjetivo. Porque, geralmente, em língua portuguesa, a ordem direta é substantivo mais adjetivo. Poesia matemática, tá vendo? Beleza, e aí, pessoal, sendo assim, dentro do poema também, são aludidos vários matemáticos. Então, é a matemática dentro da matemática. O tempo inteiro, a gente vê essas brincadeiras, a gente vê essas relações. Pessoal, então, quando você observa o estabelecimento de um diálogo com outros autores, isso é intertextualidade também. Tá bom? Então, entende-se, pô, intertextualidade, a relação entre dois ou mais textos, analisando qual a natureza dessa relação. Algumas vezes a intertextualidade é mais evidente, outras não. Pode também aparecer entre textos de diferentes naturezas verbais e visuais. Cheio, pessoal, um prato cheio pra sua banca. Cheíssimo. Ela, se quiser, cobra charge. O próprio Milo Fernandes tem, né, cartuns. Beleza. E, pessoal, querendo ou não, se trata de um texto que pode ser classificado da seguinte maneira também. Falo dela, a literatura infantil-juvenil. As personagens do poema não necessariamente são jovens ou crianças, mas a linguagem da obra se dirige para um público predominantemente infantil-juvenil. É um texto brincalhão o tempo inteiro, minha gente. Agrada, as crianças têm esse lado, que é encantatório também. Mas fala de valores morais, como relacionamentos humanos, como casamento, né? Aí, pessoal, é algo que explora o universo infantil, mas não se limita a ele. Então, isso é bem interessante. A depender de como a gente encontra essa obra, ela é publicada como texto infantil, que foi o caso da edição que eu li, tá? E, por falar disso, pessoal, eu vou apresentar alguns textos que tem nessa edição, a começar com o texto da contracapa, tá bom? Então, é o seguinte, o resumo aí da obra que a gente vai ler para vocês, nossa Corujinha Marota, do Indo Mais Afundo, veio te esclarecer. E se o quociente se apaixonasse perdidamente por uma incógnita, isso é lá possível? Ora, pessoal, então é um poema narrativo, começa assim. E olha que interessante, narrativo porque ele conta uma historinha. Geralmente, este papel caberia ao gênero da prosa, porque também não deixa de ser uma brincadeira com os próprios gêneros literários. No entanto, você vê um texto escrito em forma de verso, continua sendo verso, tá? A prosa, pessoal, que existe aí, está só no enredo. É evidente que ali está sendo contada uma historinha e é o relacionamento do quociente com a incógnita. Então, é poesia de que tipo? Difícil classificar, por quê? Geralmente, esse tipo de poesia longa e narrativa seria chamada de épica. Só que épico teria que envolver o heroísmo, a gente não tem aí a figura do herói. Pessoal, em se tratando de um relacionamento, porque ambos se casam, teria que ser poesia lírica, sentimental, só que no fundo o amor vai ser relativizado. Então, é quase como se o Milor Fernandes tivesse criado um gênero inclassificável. Poesia matemática? Poesia matemática, pronto, por si só. Então, a gente chega nessa tautologia, né? A coisa se remete a si. Difícil é dar uma outra definição. Pois bem, então, voltando aqui para a leitura, me acompanhe aqui por gentileza. Em um poema cheio de jogos de palavras com a matemática, Milor nos mostra que esse universo de cálculos e formas pode ser muito mais relativo do que imaginávamos, principalmente quando transformado com maestria em história de amor. E aí, pessoal, ele une coisas aparentemente inconciliáveis. Matemática toda rígida, toda séria lá, objetiva, cheia de fórmula que não pode mudar. E aí, minha gente, né? O amor em si, a história de amor. A paixão elevada à enésima potência, os planos traçados juntos no infinito. Quando outras variáveis são inseridas na equação pura, assim dizer, tudo fica mais complexo e, por isso, mesmo mais surpreendente. Ao contar com as divertidas ilustrações de Vanzig, aí, pessoal, quem fez essa marcação fui eu, porque trata-se de uma edição voltada para o público infanto-juvenil, tá? A que eu li. Essa de 2003, inclusive, olha só, vocês podem ver na referência, tá? Dando créditos à obra, a todo mundo, porque se trata de uma obra contemporânea. E aí, pessoal, também devemos exaltar esse artista, que ajuda a compor essa obra, faz parte do conjunto, tá? Então, o poema, ele é dividido entre as páginas e nas páginas você tem ilustrações. E olha que hoje nós vamos trazer ilustrações nossas, da nossa equipe de ilustradores, né? Ilustres e ilustradores que estão ajudando a tornar a sua aula mais divertida. Esse poema é divertido e a aula exige isso também. Pessoal, e aí, Ivan Vanzig, né, vai ser o ilustrador dessa nova edição, que transborda com a criatividade e a sutileza tão características de Milo. Real e imaginário ao mesmo tempo, poesia matemática vai conquistar a simpatia de leitores de todas as idades. Olha que interessante. Então, apesar de ter um projeto gráfico editorial voltado para o público infanto-juvenil, não se restringe a ele, como a gente estava dizendo. E aí, é o objetivo aqui deles também. E outra, pessoal, falei que a edição é de 2013, mas o texto mesmo, ele é de 2009, a primeira edição. Então, aqui a gente já está vendo a segunda edição, e eu gostaria de trazer um comentário muito importante que acompanha também esse texto, antes que a gente inicie a análise dele propriamente dita. Pessoal, este é um texto de 2009, tá? Do próprio Milo Fernandes. E, curiosamente, ele falece em 2012, então é um texto três anos antes de ele morrer, de ele falecer, claro que ele não tinha como saber. Só que é um texto auto-explicativo, que vai, então, analisar a própria obra. Olha que interessante. Não deixa de ser um auto-exame, uma auto-avaliação. E esse prefácio, minha gente, que acompanha a poesia matemática, já é um texto literário por si só. Olha que interessante. Então, agora a gente vai ler, nos próximos dois slides, o prefácio que antecede, que inicia a poesia matemática. Um texto de autoria do próprio autor, que leva o título Poesia Matemática de Roupa Nova. Roupa Nova, pessoal, não é a banda não, mas sim a segunda edição. Ou então, assim, as leituras que esse texto vai invocar, a gente vai ver. Escrever a poesia matemática há várias décadas. E aí, pessoal, isso é autobiográfico, porque, assim, Roupa Nova é a primeira luz do dia que esse texto começa a ver em 2009, depois a segunda edição de 2013, e as várias passagens deste texto, essas várias décadas. E olha como que o texto é interessante, porque o autor se coloca aqui, manifestando-se na primeira pessoa do singular. Escrever a poesia matemática há várias décadas. Não perguntem quantas. Já é a brincadeira. Entre parênteses, então, essa informação, ela seria dispensável. Mas aqui é aquela questão. Ele não quer divulgar a sua idade. Não quer... Pessoal, não quer falar que é assim, ó. Como sempre, escrevi sem nenhuma pretensão. Minha única pretensão é não ter nenhuma. Gente, então, olha que ironia. Se não tem pretensão, e tem logo aqui uma única pretensão, o contrário do que isso quer dizer, ironia, né? Então, volta e meia, ela brota aqui no nosso baile. Deixa eu jogar de outra cor aqui. Vou colocar de roxo, porque é minha cor favorita. Ó, Milor é irônico demais, né? Beleza? O que mais? Continuando. Deixa eu jogar aqui no laser. Avelha. Tá aqui. Mas a poesia. Chamei assim, imitando tantos que chamam de poesia o tédio que escrevem, sem que ela nem dê caras. Pessoal, então chama atenção pro uso dessa pontuação. É a segunda vez que ele usa parênteses. E olha como que essas informações que estão no parênteses são importantes. E ele chamou poesia assim por falta de ter coisa melhor do que chamar. E aí ele até debocha de pessoas que chamam poesia, qualquer coisa que eles façam, até coisas menores, mais chifrins, ele tá se colocando num lugar em que ele sabe que o que ele tá fazendo é bom, mas que é inclassificável, que tem esse problema. Então, ele chama assim de poesia, porque é assim que ele quer que o seu texto seja chamado. E aí ele vai fazer uma justificativa. Dá a justificação. Quero apenas uma brincadeira e, como sempre, minha forma de ganhar a vida rodou o mundo, chegando até Madureira e Pirapora. Aqui, pessoal, uma brincadeira no sentido, chegou longe, hein? Onde Judas perdeu as botas. Pessoal, Madureira, pra quem não sabe, é um bairro do Rio de Janeiro, e Pirapora é uma cidade em Minas Gerais. Quer dizer, chegou longe, correu o mundo. Já a encontrei pela aí. Pela aí, minha gente, é o cúmulo da oralidade. Ele não precisa usar gramática normativa. Ele é um modernista, ele é um cara contemporâneo, então ele brinca com a linguagem o tempo inteiro. Ele tá sendo bem informal, do tipo, minha poesia foi apropriada. Apropriaram-se da minha poesia. Minha gente, ela tá em tudo quanto é lugar. Reproduzida em cartões, em blogs da internet. Olha como que ele já é moderninho. Ele já é tecnológico pessoal. Seria hoje as redes sociais, o Instagram. O que não está em blog na internet? Ele diz, tudo, então, é disponibilizado nessa nossa vida. Não existe mais privacidade. Na era tecno-científica. Também um questionamento sendo feito aí. Até pregado em banheiro de botequim, né, minha gente? Até em barzinho tá lá a poesia matemática. Quer dizer que, realmente, a moda pegou. A citação. Sempre adulterada e, algumas vezes, assinada pelo mais conhecido que todo mundo. O anônimo. Minha gente, e ele até reconhece. Olha que curioso. Melhor falar de mim mesmo que adulterado o meu texto, né? E aí, minha gente, não dão os créditos a ele e ele se questiona o anônimo. Isso é a glória? É. E a acho melhor do que aquela que Machadão Obama anuncia, sentadão lá na porta da ABL. Minha gente, Machadão, Machado de Assis. Obama, Barack Obama. Machado de Assis, escritor realista brasileiro. Barack Obama, ex-presidente estadunidense. ABL, Academia Brasileira de Letras, fundada pelo Machado. E aí, aqui, é símbolo dessa pompa. Estaria Machado lá dizendo, esta é a glória que fica, leva, honra, consola. E aí, pessoal, glória é uma virtude que está sendo personificada aí. Olha que questão importante também lá para a poesia matemática. Que é quando você observa a presença de letra maiúscula. Não é glória simplesmente mais o substantivo abstrato. Não. E para você prestar atenção, olha só. Volta aqui no que eu estava dizendo. Os personagens lá da poesia matemática que a gente vai ler daqui a pouquinho também são assim. Está vendo? O quociente. E agora a glória. E aí, pessoal, ele está falando. Eu quero muito mais esse anonimato. Eu quero muito mais que meu poema esteja anônimo. Na porta do banheiro do bar. Do que essa pompa toda que não me representa. Para mim, a que fica mesmo é esta. E ele continua defendendo o seu ponto de vista. A poesia matemática recitada. E ainda ele diz. Mal, né? Porque, claro, ele é cricrita analisando o seu próprio texto. Durante alguns anos, pelo grande Paulo, por todo o país. Pois bem, pessoal. Então, esse diálogo com os escritores modernistas, né? Quando, então, ele faz essa menção, nós estamos falando do quê? Intertextualidade, hein? Pessoal, é a galera que andava do lado dele. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Modernista! Que mais? Mas senti mesmo a glória me bafejando o sopro no cangote. Olha, pessoal, de pertinho, hein? Soprando ali na nuca, hein? Quer dizer, bem personificada mesmo aí. Quando o deputado, ministro, governador, etc, etc, José Serra, recitou-se inteirinha na televisão, sem um erro e sem enunciação perfeita. Essa setinha aí, pessoal, indica que o texto não terminou e a gente vai continuar no próximo slide. Opa, José Serra, meu filho, você não morre tão cedo, a gente tá falando de você. Ah, quem diga que ele já morreu, porque parece vampiro. Continuando, pessoal, isso é o Milor, né? Que assina, sim, o Milor. Ele mesmo se caricaturiza. De qualquer forma, isso é negativo em minha alma ser popular? Que vulgaridade, meu Deus! Quer dizer, ele nem deseja isso. Ele quer estar lá nas alturas, da qual vulgaridade, felizmente, estou sendo salvo agora, nesta nova edição, pois que ilustrada. Ela passa para outro nível, daí moderada sofisticação. Bom, pessoal, então assim, ele produziu isso durante décadas, agora ele tá reconhecendo a ilustração. Por isso é que esse texto prefacia a obra e também a explica. Me tiram do nível do vulgar e me ascendem ao da epistemologia, a que poucos têm acesso. Ai, pessoal, uma parte da filosofia, epistema e conhecimento. Bem, louve-se você, leitor. Ah, então não é que aparece este elemento aqui agora? Você, você mesmo, que tá aí, espero que não esteja dormindo. Olha aí, acorda, é porque ele tá falando com você agora. Se comprou este livro, está lendo este livro, você não é vulgar, é epistemológico. Assim como ele. Então, melhor você ser classificado de algo que às vezes ninguém vai entender e ser conhecido. Melhor você ser reproduzido na porta do banheiro do bar do que, minha gente, às vezes ser honrado, homenageado, premiado e depois esquecido, né? E outra brincadeira que ele faz, minha gente, isso é altamente metalinguístico. Primeiro, deu pra perceber, né, que tem interdisciplinaridade mais uma vez, aludindo a epistemologia. Esse é um termo filosófico. Ele vai mencionar filósofos agora nesse PF, nessa observação que ele faz no final. Também importante, não deixem de lê-lo. Pessoal, e outra, né, além de interdisciplinar que a gente já sabe que ele é, poesia matemática tem a ver justamente com isso, faz alusão à matemática. Agora ele faz mais uma associação que é com a filosofia. E agora, né, sua observação está sendo extremamente metalinguístico. Vai falar, minha gente, da linguagem. A linguagem se remetendo à linguagem. Qual é o nome disso? Metalinguagem. Volta e meia a ela. Brota aqui no nosso baile também. Pessoal, não precisam ir ao dicionário. Eu vou. Então, ele esclarece termos que ele intencionalmente sabe que devem ser mais complexos para o leitor comum, para o leitor vulgar. E se ele quer que você não seja vulgar, que você seja epistemológico como ele, melhor que esclarecer, né? Caso contrário, te faltaria este conhecimento. Vulgar, por exemplo. Ele começa justamente a esclarecer este adjetivo, caso você não saiba. Está sendo xingada, acusada e nem sabe o que é. Gente, isso significa trivial, costumeiro, corrente, lugar comum. E epistemologia agora? Relações entre o sujeito indagativo e o objeto inerte. E ele ainda te dá exemplos. Entendeu o que é que desenha? Porque ele diz, olha, então dessa vertente filosófica na epistemologia, eu destaco Bachelard, Popper, Kuhn, Feverabend, Wittgenstein. Tá, minha gente? Que é para gastar aí o alemão do dia. É, beleza. Tá bom? Então, o que que acontece? Eu vou acionar uma breve vinheta de troca de blocos. É logo mais que nós retornamos, não saiam daí. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula, partindo para o resumo analítico propriamente dito. E hoje eu estou comentando a poesia matemática do Milo Fernandes. Então, me acompanhe aqui, por gentileza, porque agora a gente vai ler o slide. Pessoal, com vocês a poesia matemática. Olha que texto sensacional. Se liga aí, ó. Bora lá. As folhas tantas do livro matemático. O consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Pessoal, então é o seguinte. Existe lá um livro de matemática. O livro é matemático em si. Então, o tempo inteiro você vê a seguinte brincadeira aqui neste poema. Algo que a gente já detecta desde o título dele. Poesia matemática. Então, na verdade, em língua portuguesa, geralmente a gente entende matemática como sujeito. Só que aqui existe essa brincadeira que é morfológica também. Poesia é que é o substantivo aqui. Mas a matemática que é o adjetivo. A mesma coisa ocorre aqui com este termo. Livro matemático. Então, matemático não é o matemático. Este ser, nessa função, nessa profissão. Mas sim, é o livro que é matemático. Você entende que é um livro de matemática. As folhas tantas, quer dizer, quase como que num lugar físico, marcando encontro. Tipo assim, lá na folha, lá na página 120. Porque então, folha aqui é sinônimo de páginas, já que estamos falando de livros. Então, é uma situação que realmente ocorreu. Tinha lá um quociente, tinha lá uma incógnita, pronto, acabou. Então, esse quociente, assim que a encontra neste lugar determinado, ele se apaixona. E não se apaixona de uma forma assim qualquer, não. É doidamente. Pessoal, ainda tem este advérbio de tempo, um dia. Olha que massa. Tem dois advérbios aí, né? Tem um de modo, que é doidamente. E um dia, pessoal, é mais interessante ainda porque, assim como folhas ali em cima, que está no plural. Isso não está determinado. Então, te remete a um plano meio vago, né? Um dia também. Um dia, que dia? Sei lá, qualquer. Pode sequer ser um dia. Pessoal, é uma estrutura, na verdade, que a gente costuma ver em contos de fada. Era uma vez. Sabe? Muito bem. Pode ser como não ser. Beleza? Então, isso aqui fica parecendo mítico. E aí, beleza. As duas personagens principais deste poema. O quociente e a incógnita. Agora, a gente vai fazer essas marcações de azul. Porque são personagens aqui da nossa historinha, mas são termos que a gente vê lá na matemática mesmo. Incógnita aparece muito na álgebra, que é quando você usa um valor simbólico para representar um número desconhecido. Tipo assim, x. O x da questão, o x da equação é uma incógnita, né? E o quociente seria um número também. Pessoal, então, o que acontece? O mais importante aqui para a gente, deixa eu jogar em outra cor aqui de roxo. Que meu objetivo, é claro, não é dar aula de matemática. É entender que estes termos estão sendo personificados. É a principal palavrinha que você vai anotar aí no seu visuário. Ela guia a leitura dessa obra. A personificação é uma figura de linguagem que ocorre quando Características humanas, como apaixonar-se, são atribuídas a seres irracionais ou inanimados, como é o caso de quociente, que é o sujeito gramatical dessa ação. O quociente se apaixonou. Se você quiser ir mais longe na análise, a gente vai, porque é esse o padrão estratégia. Pessoal, a sua banca ainda poderia ter cobrado gramática aplicada à literatura. Olha que massa o uso dessa partícula C. Na verdade, ela indica aqui para a gente um pronome reflexivo. O quociente se apaixonou. Aí você não tem nenhuma regra de colocação pronominal. O pronome não precisava nem estar antes, nem estar depois. De tal forma que, presta atenção no que eu vou dizer. Gente, o fato de este pronome vir depois é uma escolha do próprio poeta, que aqui quer demonstrar erudição. Olha que curioso, por incrível que pareça. É um poema leve. É um poema cômico. No entanto, você observa essa construção da linguagem. A linguagem, ela está sendo elaborada aqui de alguma maneira. Isso a gente vê pela colocação pronominal. Tudo bem? Então, essa primeira parte da historinha, ponto. O quociente se apaixonou pela incógnita. Vamos ver o que acontece. Vai ser retribuído. Olhou-a com o seu olhar inumerável. Então, inumerável aqui entra como adjetivo de novo. Essa estrutura substantivo mais adjetivo. Está vendo? Eviu-a. No ápice, a base. Pessoal, e esse viu-a, de novo, é uma ênclise. Ênclise é quando a gente coloca o pronome oblíquo no fim do verbo. E olha que curioso. Só nessa estrofe, então, a gente já viu duas ocasiões, assim, duas ocorrências. Agora, né? Mais termos com letra maiúscula, sempre que for assim. Então, você tem personagens personificadas. Porque a historinha mesmo, o enredo central, gira em torno de duas personagens. Quociente e incógnita. Mas, tem outros personagens secundários, né? Como estes que aparecem agora. Uma figura ímpar, dois pontos de explicação. Quem? A moça, minha gente. Pela qual o quociente se apaixona, essa é incógnita. E o mais curioso. Com estes dois pontos, olha o que é a literatura. A pontuação aqui é irônica. Por quê? Vou te explicar. Ironia é o contrário do que se quer dizer. A função destes dois pontos é explicativa. Pessoal, então é o seguinte. Se a figura é ímpar, se ela é indescritível, se seu olhar é inumerável, não tem nada a ser dito. Como é, então, que ele vai continuar descrevendo? Não é assim? Pessoal, se é uma incógnita, olha só o que o próprio nome dela já disse. Se é o desconhecido, como assim descrever-o? Como assim caracterizá-la? No entanto, ele faz isso porque isso é literatura. Olhos romboides, boca trapezoide. Pessoal, essa incógnita, ela é formada por figuras geométricas. Cor portogonal, seios e esferóides. Olha, então eu vou colocar aqui mais uma cor. Vou jogar um laranja na nossa análise. Porque aqui você observa, por mais incrível que pareça, a presença de uma vanguarda chamada cubismo. É o cubismo que vai mesclar figuras geométricas. Olha aí um exemplo disso na literatura. Se você fosse pintar isso aqui, como se fosse um quadro, o pessoal ia dar uma imagem curiosa. Beleza? É quase que improvável, se não impossível. Então não precisa fazer sentido, não precisa corresponder à realidade propriamente dita. Beleza? Daí este lado meio vanguardístico. Você tende a imaginar como que essa moça fica meio difícil, vai parecer esquisito. Aí, pessoal, continuando. Fez da sua uma vida paralela dela até que se encontraram no infinito. Opa, deu certo, hein? Deu mete, casal se encontrou, ainda que na impossibilidade. Pessoal, então duas setas paralelas, elas nunca, jamais se encontrariam a não ser no infinito. Infinito não existe. Infinito é este lugar da idealização. No entanto, pessoal, não é que está acontecendo isso? Pois é. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Então, o poema está cheio de detalhes, brincadeiras e nuances. Isso aqui, pessoal, na verdade, advém da tradição. Lá na tragédia do Édipo, quando ele chega na cidade de Colono, a esfinge pergunta pra ele quem és tu. Tem essa questão da identificação. Gente, Édipo cruza com o pai dele no meio da rua, o laio, e sem saber quem é. Pergunta-se pra ele quem és tu. E essa é a pergunta filosófica e existencial que paira na humanidade desde os tempos imemoriais. E aí, pessoal, também é a pergunta que você faz ali pro crush, pro fulano de tal, quando você está conhecendo. Quem és tu? Do tipo, qual o seu nome? Bora se conhecer. Indagou ele. Então, ao mesmo tempo, você tem aqui, nesta única frase, neste único verso, uma carga que consegue ser igualmente universal e individual, ao mesmo tempo. Com ânsia radical. E outra, pessoal, esse com ânsia radical está no mesmo nível de doidamente. Isso aqui se classifica como advérbio de moto. E tem também agora essas questões importantes do diálogo, que vai ser travado. Então, pessoal, essa é a invasão da prosa na poesia, tá vendo? Essa é uma característica da prosa. Cuidado, o texto ainda é escrito em forma de poesia, mas desde a pré-análise, lá na contextualização, a gente já comentou como que se trata de um poema prosaico, um poema, pessoal, inclassificável. Na verdade, o próprio Milo Fernandes tem essa dificuldade com o chamamento do seu texto, mas ele ainda prefere chamá-lo de poesia. Mas que agora está sendo invadida pela prosa, especialmente pela presença do diálogo, o discurso direto que a gente identifica aqui, a partir dessas aspas. E aí, pessoal, ela vai se apresentar. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode chamar-me de hipotenusa. E como que a gente consegue associar lá incógnita? Pela flexão nominal. A hipotenusa é a mulher. Tá bom? Pessoal, a hipotenusa a gente, então, vai relacionar ao matemático Pitágoras. Pois é, minha gente, filósofo e matemático grego, este que está aí na caricatura pra vocês. Beleza? É ele que vai formular aquela famosa expressão. Então, em um triângulo retângulo com lados A, B e C e ângulo reto, ou seja, aquele formado de 90 graus, formado por 90 graus, a soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado, minha gente. E a hipotenusa quem é? Vou te mostrar. É a nossa caricatura, olha só. Aí, né, minha gente, o que acontece? O quociente se apaixonou pela hipotenusa. Era incógnita, mas agora ela foi apresentada a ele. Então, este lado vermelho é a hipotenusa, tá vendo? Olha aqui. Pessoal, e de falarem, descobriram que eram o que é, o que em aritmética corresponde a almas e irmãs, primos entre si. Ora, daí decide, né, meu filho? Tá bipolar, ora irmã, ora primo. Agora, mais uma brincadeira, porque números primos realmente existem? Os números primos são números naturais maiores do que um, que possuem somente dois divisores, pois é. O principal no poema, pessoal, é você entender que tá sendo estabelecido um diálogo aqui. Agora, o ponto de vista, assume, é o desse narrador que tá contando a historinha. Gente, como se fosse onisciente. Isso a gente vê pela conjugação desse verbo na terceira pessoa do plural. E eles falaram. E de falarem tanto. Aí, pessoal, aqui também tem a ambiguidade nessa questão dos números primos. Tem duas formas de você ler isso aqui. Primeiro porque, realmente, a definição de número primo existe na matemática, como eu analisei aqui com vocês. E primo, pessoal, pode ser aquele parente. Olha que massa. Então, é este o efeito de texto que tá sendo suscitado agora. E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas sinusoidais. Pessoal, então, essa é a representação do movimento que, muito bem, poderia ser também um ato erótico. E disso surgem todas as formas, surgem todas as figuras. Beleza, pessoal? Olha aí. E também este, amor é potente porque vai ser elevado, vai ser comparado à própria velocidade da luz. São coisas rápidas, fortes, duradouras. O que mais, pessoal? Bora avançar. Estandalizar os ortodoxos das fórmulas euclidianas. Eita, o Euclides, minha gente, foi um astrônomo. Desculpa, ele foi professor e matemático platônico grego. Quem vai ser astrônomo é o Newton e sei do lado. Eu continuo falando destes verbos, né? Essa historinha aqui tá sendo contada. Então, pessoal, na verdade, eu acho que eu coloquei errado ali atrás. Não, terceira pessoa do plural mesmo. Bora lá recapitular. Então, Euclides, ele vem da Alexandria, pessoal. Do século 300 antes de Cristo, ele é professor em matemático platônico grego. E os exegetas do universo finito. Exegetas são os interpretadores, os intérpretes. Romperam convicções, convenções newtonianas, pitagóricas. Pitágoras, a gente já disse quem é. Agora, Newton, esse aí do lado, este sim, astrônomo. Tá, pessoal? Da transição ali de 1600 e 1700. Dele é importante lembrar que é considerado por muitos como se fosse o pai do cálculo. E ainda mais, ele teve uma participação na Revolução Científica. Não só ele, como uma galera ali na época, tipo Kepler, aquele lá da Elipse. Tá bom? Então, é uma época em que você está verificando a valorização. Científica. A valorização do racionalismo, né? Esse período aí. Tá bom? Que mais continuando? E enfim, resolveram se casar. Constituíram um lar. Mais que um lar, uma perpendicular. Ou seja, algo potente e duradouro, tá vendo? E o que você observa também agora nesse superlativo. Um relacionamento comum pra eles não basta. Olha como que eles são anticonvencionais. Agora, pessoal, é uma questão bem sutil que talvez passe despercebida. Não pra vocês que são corujas. Romperam convenções. Olha se isso não é o próprio modernismo. Pessoal, e com este texto, Milo Fernandes também propõe algo inovador. Também quer ele ser inclassificável diferentão. Não é assim? Beleza. Que mais? Convidaram para os padrinhos do poliedra e abicetriz. Opa! Então, desde o início da análise, desde lá, eu tô usando o roxo pra caracterizar estas personificações. E eu continuo chamando a atenção para a conjugação desse verbo na terceira pessoa do plural. Minha gente, agora vai chegar aí na sua casa pelo correio. Convite de casamento desses dois, não é que deu certo? Estamos preparando para se casar. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro. Ah, então, em se tratando deles, né? Normal que a vida seja toda calculada, toda planejada. Sonhando com uma felicidade integral e diferencial. Ora, pessoal, então, são termos do cálculo. Tá aí o próprio Newton pra te lembrar disso. Belezinha, bora avançar. E casaram-se e tiveram uma secante. Três cones, muito engraçadinhos. Opa! Se não é aí os filhos dele, minha gente. Cone é uma figura geométrica tridimensional. E o mais curioso é que, a partir de coisas desconhecidas, incógnitas, quocientes, coisas muito generalizadas, nascem. Coisas específicas, né? Porque esse poema tá trabalhando com essas noções também. Eu não te disse lá, por exemplo, do Édipo, a questão entre universal e particular é esse trânsito pessoal. E olha que é curioso. Ele usa o diminutivo num tom afetivo também. Então, presta atenção na relação entre geral e particular, que foi outro bizuque que eu dei pra vocês. Melhor anotar aí, né? Pra gente não esquecer. O que mais? E foram felizes até aquele dia em que tudo, afinal, vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, MDC, frequentador de círculos concêntricos viciosos. Olha, pessoal, existe o círculo, né? Agora existe o círculo vicioso. Até que chegou o terceiro. Até que chegou o fulano. Que é pra interromper a vida desse casal. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta. Aí minha gente tá cortejando a moça, mas ela já tem dono, ela já tá casada. E reduziu-a a um denominador comum. Pessoal, então vai tirá-la daquele lugar confortável do relacionamento que ela conquistou. Tá sendo um perigo, tá ameaçando aí. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. E aí, pessoal, não tinha mais aquela paixão do início. Era um triângulo, né? Um triângulo amoroso. Tanto chamado assim, assim mesmo, amoroso. Desse problema, ela era a fração mais ordinária. Bom, pessoal, daí cuidado, porque ordinário é um termo usado na matemática. Mas que, a depender de como a gente a encara, ainda mais termo aplicado à mulher, pode parecer pejorativo aqui. E tá sendo aplicado a ela, né? Pelo pronome e também pela flexão de gênero aqui. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade, por sorte, hein? Esse linguarudo aí do lado, minha gente, não tem lá a fórmula dele? É igual MC ao quadrado. É uma equação da física moderna, utilizada como parte da teoria ou princípio da relatividade. Tem a ver justamente com isso. Agora, é o próprio ser humano que está sendo relativizado aí. A inversão de valores. O abandono do idealismo, que é muito importante aqui, né, pessoal? Em se tratando de uma obra. Não é conto de fadas. E não viveram felizes pra sempre. É o abandono do idealismo. É uma das principais características que a gente vê do modernismo afora, chegando na contemporânea também. E tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade. Pronto, acabou a mágica do poema. Porque aqui você vê as convenções morais. Gente, assim como um realista. E olha que, no próprio prefácio do Milo Fernandes, acabei de me lembrar disso. Por sorte, a gente leu isso na pré-leitura. Ele menciona o Machado de Assis. Lá no realismo, pessoal, você já vê a dutéria, você já vê a representação da falência das instituições humanas. Entre elas, o casamento. Mas a gente conclui essa análise com a seguinte observação, que eu acho importante. Presta atenção, porque, na verdade, é que, além de tudo, ele está sendo muito pretencioso ao tratar da história da matemática. Da história da matemática barra física, que vai desde a Antiguidade Clássica até, minha gente, a física moderna com Einstein, porque é logo com ele que a gente finaliza. E não só isso, né? É uma espécie de história literária também. Porque ele fala da tradição desde o Édipo até a questão do modernismo que está sendo discutida aqui, ainda que implicitamente. Beleza? Pessoal, então vou acionar uma breve vinheta de troca de blocos. É logo mais que nós retornamos. Não saiam daí. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E agora a gente vai para o nosso próximo e último bloco da nossa aula, em que eu vou resolver com vocês uma questão sobre poesia matemática. Pessoal, se liga aí, questão do segundo simulado, o ERGE 2023. Aí nós temos a poesia matemática do Milo Fernandes. Então é importante identificar que existem dois personagens aqui, eles estão sendo personificados. E o poema inteiro é uma brincadeira com a linguagem matemática. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar. É quando você lança aquele olhar 43, né? Assim, de cima a baixo. Pois é. Olhos rombodes, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferóides. Ele fala de várias figuras geométricas. É uma alusão indireta à vanguarda do cubismo. Pessoal, Milo Fernandes é um escritor modernista barra contemporâneo, porque ele transitou entre o século XX e XXI, né? Então ele tem esse conhecimento aqui. Ele mescla artes com exatas. Fez da sua uma vida paralela dela até que se encontraram no infinito. Teoricamente impossível, mas no caso dos dois deu certo. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode chamar-me de hipotenusa. Ah, então se identificou, né? Apareceu a Margarida, minha gente. Tem a ver com Pitágoras. Ele vai ser mencionado aí também. E de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a homogêmias? Primos entre si. Mais uma brincadeira. Agora, ambiguidade, né? Porque aqui você pode ler este termo de duas maneiras. Ou são números primos. Ou, pessoal, eles são primos entre si da mesma família. E assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando, ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas sinosidais. Pessoal, então, da relação deles, você vai observar um movimento variado, hein? Pessoal, então, disso surgem várias formas. Escandalizar os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Pessoal, então, Euclides é um matemático grego, veio da Alexandria. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. Pitágoras também é grego, é aquele lá que está relacionado à hipotenusa. Essa é a fórmula dele. Pessoal, Isaac Newton vai ser um astrônomo inglês, né? De 1600, 1700. E, enfim, resolveram se casar, constituíram um lar. Mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedre abcetriz, também personificados. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. Temos do cálculo, né? Natural que entre eles a vida seja calculada. E casaram-se e tiveram uma secante e três cones muito engraçadinhos. Minha gente, uns fofinhos, os filhos dele e bebezinhos. E foram felizes até aquele dia, em que tudo afinal vira monotonia. Opa! Então aqui tem o rompimento do conto de fadas. Se um dia, porventura, eles se encontraram, se apaixonaram, não viveram felizes para sempre não, pessoal. Porque este não é o fim do poema ainda. Então, isso eu vou marcar para vocês, porque é bem importante. Para você entender que essa historinha toda representa o abandono do idealismo. Se não tem final da Disney Happy End. Como a gente vai ver agora. Até aquele dia em que tudo afinal vira monotonia, se entediaram. Foi então que surgiu o máximo divisor comum. E é logo nesse momento quando surge o perigo. É o MDC. Frequentador de círculos concêntricos viciosos. E aí nesse vício, pessoal, pronto. Vai dar quase em tragédia, quer dizer traição. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade, era o triângulo. Tanto chamado amoroso. Aí, pessoal, né? Aquilo ali já não é mais uma relação, mas sim um triângulo. Desse problema, ela era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo o que era espúrio passou a ser moralidade. Como, aliás, em qualquer sociedade. Minha gente, o que é uma brincadeira, Einstein não inventou moralismo no mundo. Desde que o mundo é mundo, existe moralismo. Existem as boas regras de se comportar em sociedade. Einstein é um físico moderno que criou a teoria da relatividade. E é a partir da relativização de relações humanas que este casal acaba este poema dessa forma. Agora, Corujinha Marombeira, do É Hora de Praticar, veio ler a pergunta com a gente. Se liga aí. A Semana de Arte Moderna completa Centenário 22. Opa! Efeméride, data comemorativa. Quando é assim, sempre tem mais chance de cair. Ela representou o marco introdutório do movimento modernista no Brasil. E não é que o Milô Fernandes é modernista? A gente estava comentando isso na análise mesmo. A primeira geração dura de 22 a 30 e influenciou toda uma horda de poetas até hoje. Como o contemporâneo Milô Fernandes. Por sorte, a contextualização te explicou o que acontece, né? Duas características modernistas que se observam no poema acima são... Bora ver! Letra A, experimentalismo e non-sense. Não, porque não é um poema sem sentido para ser dadaísta. Tampouco apresenta rupturas formais bruscas para ser experimental. Se a gente conseguir verificar a presença de alguma vanguarda ali, pessoal, isso vai ser predominantemente o cubismo. Letra A errada não procede. E outra, muito mais importante do que meramente gabaritar a questão, é entender como ela foi feita. Então, aqui, pessoal, sua banca está te cobrando o seguinte. Cada alternativa é coordenada por adição. Não adianta nada o primeiro termo estar certo se o segundo não estiver, porque o gabarito precisa apresentar uma associação correta. Letra B agora diz assim. Ironia e revisionismo histórico? Não, pessoal. Há humor. Mas não ironia. Se tiver ironia, elas são sutis. É traçada a trajetória de um casal que se apaixona, mas, depois de casados, o relacionamento perde o encanto. Também não se verifica a presença de fatos históricos, apenas crítica social. Eu estou apontando que, na verdade, o objetivo total, a visão global do poema não é de toda irônica, mas o principal aí é ver que não tem revisionismo histórico, porque isso a gente vê na galera de 22, apenas quando eles retornam para o passado, tá, pessoal? Alguns modernistas têm essa tendência e há continuo ao modernismo adentro, tipo a Cecília Meirelles, que escreveu o livro chamado Romanceiro da Inconfidência. C, humor e prosaísmo, agora é o que melhor se adequa. O poema é humorístico a partir de várias situações, por exemplo, uso de diminutivo, quando fala assim, muito engraçadinhos. É um tom afetivo também, né? Que mais? Também há incorporação de elementos da prosa na poesia. Eu diria mais, tipo uma invasão, como é o caso do diálogo do quociente com a incógnita, que estão sendo personificados palavrinhas-chave para o entendimento desse texto. Então, a letra C é correta e é o nosso gabarito, mas a gente vai além porque é esse o padrão estratégia. Letra D, épica e cubismo? Pessoal, cubismo sim, mas épica não. Muito cuidado. Não é um poema épico-heróico só porque é longo, nem cubista, só porque fala de formas geométricas. Como um todo, nesses versos, você observa a influência do cubismo. Mas muito cuidado nessa caracterização para o poema como um todo, tá, pessoal? Porque não apresenta linguagem telegráfica, nesse sentido não é tão vanguardista, porque não é nonsense, sem sentido, você ainda vê ali sentido a contação de uma historinha, a identificação de um enredo. Também, pessoal, não é aquela linguagem entrecortada como a gente veria em algumas vanguardas. Então, cuidado com essas associações. Corujinha do gabarito dessa questão, letra C de casa. E eu vou me encaminhando para a finalização do meu evento. Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. Para quem nos conhece sabe que nós temos outras formas de comunicação, como é o caso do Fórum de Dúvidas e da Sala VIP, que é o nosso diferencial. Eu também deixo disponibilizadas para vocês as minhas redes sociais pessoais, com foco para o Instagram, que eu estou alimentando diariamente. Cuidado porque meu Instagram mudou, agora tem esse profa na frente, antes não tinha. Basta seguir o novo perfil. E eu também deixo disponibilizadas para vocês as redes sociais institucionais aqui da nossa empresa. E aí, pessoal, por fim, também menciono o nosso e-mail. Vem ser coruja, arroba, estratégiavestibulares.com.br, que é o nosso e-mail institucional. E também o nosso site, www.estratégiavestibulares.com.br, que é o nosso portal mágico, no qual vocês vão encontrar mais informações sobre os nossos cursos, pacotes, orçamentos e muito mais. Eu garanto que é material de muita qualidade que está sendo produzido aqui para vocês. Gente, o que eu tinha para dizer no dia de hoje era isso. Meu muito obrigada e até a próxima. Realizar um sonho pode nos atribuir diversas responsabilidades. Decidir que o sonho da sua vida também é salvar vidas. Ou perceber que ensinar alguém a ler e escrever faz parte dos seus objetivos. Acordar e pensar em como será o futuro é aquilo que precisa te movimentar. Quais são ou quais serão as suas responsabilidades? Sonhe. Sonhe muito. Sonhe de verdade. Porque o que vai motivar você, o que vai fazer você levantar da cama, são os seus sonhos. É a expectativa. É você pensar que um dia vai ser você. Fique longe da perfeição. Saiba onde você é, onde você acerta. Aceite que você tem seus limites. A minha insegurança foi minha maior inimiga no processo. Eu pensei, assim, ao longo do ano passado inteiro, né, da minha aprovação, muitas vezes em desistir. E você fica, assim, desesperado, pensando, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu realmente consegui? Será que eu dei o melhor de mim? E não precisa ser perfeita. A gente tem nossos altos e baixos. Tudo bem errar. Assim que a gente aprende, tenha perseverança e vai dar tudo certo. A minha mensagem para quem quer chegar onde eu cheguei e onde outros chegaram é não desistir do seu objetivo e ter a constância. Coloque na sua cabeça que você é capaz de aprender e queira aprender, porque dessa forma, com certeza, você vai chegar no seu objetivo. Você pode sonhar, você pode fazer. Quando eu descobri o Estratégia e comecei a estudar guiado e tendo o auxílio dos professores e vendo outras pessoas ali, aquela comunidade que estava passando por dificuldades também, pelos perrengues, eu acho que ajudou a matar um pouco essa insegurança. O Estratégia te dá acolhimento porque ele te faz sentir parte de alguma coisa, de um processo. Ele te mostra que você não está sozinho. Eu definiria o Estratégia como uma família. O apoio dos professores foi o essencial para a minha aprovação. O Estratégia te dá acolhimento para a minha aprovação. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Cora Coralina Nós, do Estratégia Vestibulares, ficamos muito felizes de participar da caminhada para alcançar o sonho das corujas espalhadas por todo o Brasil. Vem ser coruja! Vem ser coruja!